Esse vídeo é um oferecimento da loja G-Best, lá você encontra as penas a partir de um dólar, então corra aqui abaixo na descrição e garanta já o seu. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera seguinte, hoje trago para vocês mais uma partida ranqueada solo, vou marcar logo aqui que vou na jungle, garantir a nossa posição e vamos aguardar para ver se nossos aliados vão permitir, vão ceder essa vaga de jungle. Já que estou em último, não posso mandar muito, já escolheram ali capitão e carry lane, inclusive o capitão ele é da minha guilda, não estamos em grupo aqui, não é duo, mas acabamos caindo no mesmo time. Isso é bacana e peraí, o ban vai ser na Keterine, é isso aí, o primeiro ban da partida. Galera, seguinte, quero já avisar vocês aqui, já que o YouTube não está notificando os inscritos, amanhã, sabadão, 9h30 da noite, tem live stream aqui no canal, isso aí, 9h30 da noite, sábado, tem live aqui no canal, estarei ao vivo e vocês inscritos poderão participar aqui, jogar durante a live aqui no canal. Então, conto com a presença de todo mundo, já anota aí, amanhã, 9h30 da noite, presença confirmada aqui, conto com todos vocês aqui na nossa live do sabadão. E está aí, nosso aliado ali, começou escolhendo o carry, o lane, vai ser um scaf, ok? Os adversários podem achar que esse scaf aí vai na jungle, então vamos ver qual vai ser a resposta deles para essa escolha, vamos dar uma guardada aí. E eu acho que eles vão cancelar o draft, hein? 3 segundos, não, escolheram ali um baron e agora vamos ver qual vai ser o próximo Alaira, cara. É complicado, faz tempo que eu não enfrento esses dois heróis, nosso aliado ali vai pegar um fim, é um suporte muito bom. E é isso aí, ele pegou ali o fim, agora vamos ver aqui qual jungle eu vou pegar, tem que ser um jungle WP, então vamos excluir algumas opções, como o Oso, que eu não utilizo com a build WP, Koshka também está eliminada essa partida, hein? Cara, um lance aqui vai ser bacana, eles estão pedindo o Black, que também é forte, mas cara, é uma Rona, mas cara, eu vou pegar aqui o lance mesmo, vai ser interessante porque, vamos fazer uma composição aqui de proteção, essa composição vai se basear em proteger o scaf e conceder a ele o máximo possível de suplementos, de experiência, de ouro, para que ele possa ficar muito forte, então vamos ter que proteger ele durante todo o jogo. E cara, pegaram ali um taca, não vai ser missão fácil não, o taca é um herói que pode se aproximar rápido do scaf, vai dar um trabalho aí para que eu e o fim possa tirar ele da cola do scaf, mas vamos ver no que é que vai dar aqui essa partida. Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida ranqueada solo. E tá aí, molecada, já estamos em jogos, vamos selecionar aqui uma build manual, começar aqui com duas faquinhas aqui dando WP, vamos tentar dar uma boa agressivada aí nesse início de jogo, conseguir um bom resultado. Galera, antes de tudo, já papoca, já ganca aquele seu like aí no início do vídeo, cara, isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal, conto demais com o apoio de todos vocês. Vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo, vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí e vamos lá, eu peço desculpa se eu não ficar olhando muito tempo aí para a câmera, porque tem que dar uma concentrada no jogo, né, fi? Quando o cara tá jogando no PC, automaticamente ele já tá olhando para a câmera, mas no celular já é diferente, cara. Eu fico, a maioria das vezes, com o rosto abaixado, então já peço desculpa por isso aí. Acaba incomodando algumas pessoas, mas aqui não tem como, cara. Ou olhar para a câmera ou joga. Informando aí para os novos jogadores que ainda não fazem ideia de como tá funcionando as rotações nesse meta, cara, nesse meta, o que mais tá acontecendo é isso aí, o jungle e o lane vão para a jungle, para a selva, farmarem juntos. Os farms, no início, pelo menos, ficam ali para o jungle e o lane vai conseguir com isso experiência, vai ajudar muito. Cara, vamos tentar um gank aqui nesse início em cima do baron, ele vai tentar se afastar para trás, então é melhor mandar skill atrás. Ah, sacanagem, ele nem andou, cara. Pelo menos joguei na parede, se eu acertasse aquele combo ali, ele ia morrer na certa. Eu ia acertar a primeira skill, causaria um bom dano já de início e jogaria ele contra a parede no momento do pulo, assim como eu fiz. Ele não poderia fugir. É o bacana do lane se contra o baron, é isso aí. Ele não tem chance de escapatória, cara. O lane se pega muito no pé do baron. Esse foi um dos motivos para ter escolhido aqui esse herói. E, além, claro, dessa composição, tá muito forte, mas tem que ser bem utilizada. Recentemente eu joguei com essa composição sem fazer ideia de como realmente ela funciona, acabei dando trabalho para a minha equipe, até peço desculpa aí aos jogadores que participaram daquela partida, onde eu não fiz o papel que a composição determinava. O lane se como o jungle aqui, ele não tem que ser um assassino, é claro que ele vai causar ali muito dano, mas o papel principal dele aqui é proteger o lane para que ele possa causar dano. Fazer o possível para manter o lane vivo. Esse vai ser o objetivo de uma composição de proteção. E eu não consegui impor esse papel da forma correta, mas acabei aprendendo, claro, com o erro. E hoje venho aqui trazer para vocês essa gameplay e apresentar essa composição aqui. Ainda bem que os aliados pegaram ali o scarf e o fim, porque essa é a composição de proteção mais comum. Não dá uma guardada aqui. Cara, eu vou para a lane, vou para a lane que tá... Ih, olha o estaca, como é que tá, rapaz? Olha, pega, pega essa raposa. Ué, o cara travou ali, o boneco não andou. Vamos tentar pegar o barão de novo. Atrás... Ah, tá de sacanagem. Ele não anda, cara. Eu deveria ter mandado no lugar onde ele tava, não. Agora eu aprendi com o erro, né? Agora eu vou mirar só no local onde ele tá. Já sei que ele não vai andar mesmo. O cara, ele fica pronto para receber o golpe. Vamos adiantar aqui esse ciclo de farm. Até agora o jogo não tá favorável para nenhuma das equipes. Tá sendo um jogo muito estudado. Mas vai complicar muito lá para o late game, cara. Para o final do jogo vai... Eu acho que o bicho vai pegar e sangue vai rolar aqui nessa partida. O taco começou ali com alguns itens WP, mas não se ganem. Ele vai fazer uma build CP. Ele começou a colocar os itens WP apenas para ter um início de jogo bacana. Poder farmar ali com tranquilidade. Não depender das suas skills. O taco, ele depende muito da sua ultimate. Então, antes dele conseguir essa ultimate aí, os ataques básicos são mais utilizados. Que vai ajudar a ele conseguir farmar ou talvez botar uma pressão. Por isso que eles fazem itens WP. Ok, consegui aqui pegar esses minions. Agora ele tenta fugir. A raposa tá no meu pé, menino. Quando ele gruda, é complicado. Sai. Calma aí. Eu acho que dá para pegar, hein. Boa, boa. O suporte jogou bem agora. Protegiu legal. Eu fui forçado a utilizar a poção ali também para recuperar parte da vida. Agora vamos dar um recalho aqui. Vamos para a base, pai. Deixa eu ver. Vamos pegar isso aqui. Ah, não, cara. É melhor fechar um tenso aqui no início. Então, vamos adiantar ele agora. Vamos lá. Quatro minutos e meio de jogo. Tá sendo um jogo aqui um pouco tenso, cara. Porque enquanto não tem eliminações, é complicado. Olha o Taka querendo avançar aqui. Não vem assim, não, rapaz. Peito aberto. Aí vai dar ruim para o teu lado, papito. Ah, eu errei, cara. Se eu acertasse aquilo ali, ia ser GG. Ótimo. Esse carro chegou por aqui, mas não vai dar para fazer muita coisa. A raposa foge rápido demais. Tudo bem. Pode pegar, filho. Quando seu aliado sinalizar aquilo ali, é que ele está indo a um determinado ponto, mirando em um Minion, é porque ele quer aquele objetivo. Então, já fiquem ciente disso. Quando o cara colocar ali no Minion que recupera a vida, ou qualquer outro que ele sinalizou que vai, é porque ele quer pegar aquele objetivo. Então, conceda para o seu aliado. Muitas vezes ele está precisando recuperar a vida, ou então está precisando de um pouquinho ali de ouro para finalizar um item. Então, é bacana que você conceda esse farm aí para o seu aliado que pedir. Cuidado, Laira. Não mete a cara assim na jungle, não. É, não vai rolar nada aí, então vou dar uma recuada. O jogo está meio tenso. Quase seis minutos de jogo e até agora, cara, 0x0. É, rapaz. Está complicado, hein. Está complicado. Está tenso, porque a primeira eliminação ali concede um bônus de ouro. Todo mundo quer essa primeira eliminação. Está sendo um jogo um pouco tenso, sem muitas TF, sem nenhum sangue. Está aí, seis minutos de jogo. Beleza, vamos agora ali para o finalzinho da jungle, pegar aquele restante do farm e ajudar nossos aliados lá na lane. Eu acho que essa aqui é a primeira vez que utilizo essa skin do lance em uma partida. Ah, rapaz. Primeira eliminação ficou para os adversários. Começamos com o pé esquerdo na partida. O Baron ali conseguiu eliminar o Scarf, cara. Eu vou ter que ficar mais presente agora na jungle para ajudar nosso dragãozinho. Acabou morrendo aí. Se eu tivesse adiantado o farm lá na jungle e ido até a lane, eu poderia ter evitado que ele morrisse. Acabei demorando e nosso aliado pagou com a vida. É complicado. Vamos descer aqui para a jungle novamente. Enquanto ele não avança, vou ficar mais presente. Vou tentar ajudar o Scarf mais vezes. Olha o Taka passeando por aqui, rapaz. Não faz isso não, papito. Boa, Fim. Eu ia errar a skill, cara. Você é um mito, cara. Você é um mito. Eu ia errar a primeira skill ali. Sério, eu ia errar. Só que quando o Fim puxou ali, foi GG. Deixa eu roubar esse... Esse farm aqui rapidinho. Ok. Cauten na jungle, o adversário é muito bom. Vai ajudar demais na partida. Pegar mais esse aqui. Ótimo, ótimo. Agora vamos... Cara, dá para pegar aqui por trás. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Fim. Vamos. Olha, o barão ficou mal posicionado agora. Ótima oportunidade para eliminá-lo. Isso aí. Ok. Ficou para o Scarf. O adversário não conseguiu fugir. Ótimo, Fim. Isso aí. Agora é só eliminar, hein. Boa, boa. Conseguimos dar boas assistências aí para o Scarf. Agora sim, jogamos como nossa composição determina, cara. Protegendo o Scarf e concedendo a ele as eliminações. Sinalizei ali para eles tomarem cuidado. Dar uma recuada porque o Taka está por ali. E recuar para próximo da nossa torre. Enquanto eu vou para a loja aqui. É isso aí. Já fechei o primeiro item da nossa build. Agora eu vou conseguir causar um dano ali mais preciso. Um dano bacana. Uma perfuração de armadura também. Taka está passando por ali. Está próximo da loja do meio. Mas eu vou pegar as farms aqui, cara. Eu não vou lá agressivar, não. Já conseguimos uma virada no jogo. A equipe adversária, a equipe vermelha ali. Começou saindo na frente. Conseguiram uma boa eliminação ali. A primeira eliminação é muito importante. Mas logo em seguida recuperamos o prejuízo eliminando o adversário três vezes. Duas eliminações para nosso lane. Um ficou por minha conta. Ótimo. Melhor impossível. Agora vamos aqui para a lane para ajudar o Scarf mais uma vez. Vamos ver aqui o que é que dá para fazer. O Baron está cuidadoso. Olha a raposa por aqui. Aquele pré-fire ali mítico. Cadê, cadê? Ah, eu errei, eu errei, eu errei. Mas ele voltou. Volta não, filho. Se você... Ah, eu pulei para o lado errado. Eu pensei que ele ia para ali, cara. Agora demole. Está aí. Garantir a eliminação. Antes tarde do que nunca. Agora é melhor tomar um pouquinho de cuidado aqui que eu estou com a vida baixa. Vou vender essa poçãozinha e comprar aqui uma armadura. Porque o Baron, cara, está causando muito dano. Sempre causou. Então é bom tomar cuidado com ele. Será que vai dar certo isso aqui, pai? Olha a Lyra por ali. Está aí. Cara, olha o dano que eu sofri. Imagine se eu estivesse sem a armadura. Ótimo, afim. Olha o combo. É GG, pai. É GG. É GG. Estamos usando a composição da forma que tem que ser usada, cara. Estamos jogando bem até. Isso aí. Taca está por ali, mas eu tive que recuar. Estava com a vida baixa. Não é bom me arriscar muito. O Scar pegou aqueles minis ali. Não tem problema. Olha o Taca passeando mais uma vez, papito. Ih, eu errei, cara. Eu achei que ele estava ali no mato, mas não. Vamos tentar dar dor de cabeça para ele aqui, cara. Mesmo que não elimine, vamos tentar fazer algum prejuízo. Ah, esse Prefire que não deu certo. Acabei pagando com a vida ali. Por esse vacilo. Errar a primeira skill do Lance, cara. É quase suicídio. E errar debaixo da torre e pronto. É GG. Fechei uma Shadow Blade. Isso aí. Estou com um dano base aqui maior. Espero que minha equipe consiga segurar ali até eu renascer. E está aí. Renasci 10 minutos de jogo. Beleza. Estamos ganhando ali de 6 a 2. Estamos na vantagem até o presente momento. Vamos tentar manter isso aí. Tentar farmar aqui bem rápido para ajudar a nossa equipe. Eu não posso deixar o Scar sozinho. O Scar sozinho com o Taka na equipe adversária, cara. É complicado. O Fim é um herói lento, então não pode acompanhar bem. Olha lá. Olha o que eu falei. O Fim deixou o Scar sozinho também. Espera aí, pai. Já vou. Vou passar por aqui. Peguei esse Minion logo porque eu tinha certeza que o Taka ia descer e ia pegar. Aí eu acabarei levando o Counter Jungle. Como eles não avançaram para a torre, deu tempo de chegar aqui. Agora o difícil é proteger. Vamos tentar. Opa. 500 de dano é bacana, hein? É. Mas só foi isso mesmo. Acabamos não eliminando o adversário. Boa. Fim. Ah, moleque. Agora o Taka escapou, infelizmente. Vamos levar essa torre aí. Eles levaram a nossa, mas a gente levou dele. Acabei sinalizando errado ali. Não era para utilizar aquele Pinger. Era para utilizar apenas aquele azulzinho ali de um bonequinho correndo. Para sinalizar que eu estava recuando. Já que os dois poderiam levar a torre ali tranquilamente sozinhos. Eu queria verificar se o Taka estava por aqui ainda para conseguir eliminá-lo, mas não estava. Então vamos aqui dar um Counter Jungle. Ah, eu acho que dá para puxar essa Gordemire, hein, Papito? Vamos fazer isso, pai? O Baron está lá atrás ainda. Não podemos perder essa Gordemire, hein? Eita, joga para a laje. Ih, eu joguei bem embaixo. Isso aí, ficou para a nossa conta. 304 de ouro a mais para cada um da equipe. Ótimo, excelente. O Scarf pegou aqui os Farms, mas não tem problema algum. Deixa eu ver, cara. Está um pouquinho complicado. Eu estava indeciso aqui do que fazer. Se eu fazia o Aegis ou se fazia uma fonte. Acabei optando aqui para iniciar uma fonte aqui. O motivo é o seguinte. Na equipe adversária não tem nenhum efeito negativo que possa paralisar os heróis. Não tem um Stun. Nenhum dos adversários podem causar Stun com suas Skills. Então, eu vou dispensar o reflexo para esse jogo aqui e fazer a fonte para proteger ainda mais esse Scarf. Duas fontes em jogo talvez possa ajudar, cara. Vamos ver se isso realmente vai dar certo. Eu acho que essa é a primeira vez que eu compro uma fonte para um Jungle. Eu não me recordo se já fiz isso outras vezes, mas eu acho que vai funcionar bem nessa composição aqui de proteção, já que não tem nenhum herói que possa causar Stun e complicar a minha situação. Então, eu vou dispensar esse Aegis. Ótimo, ótimo. O fim está minando. Bacana ali o jogo. Está ok. Fiquem juntos. Beleza, vamos ficar juntos, filho. Quase 14 minutos de jogo. Estamos vencendo de 7 a 2. Ainda estamos na vantagem, apesar de pequena. Está sendo um jogo com poucas eliminações. Olha o... Ah, deu mole, deu mole. Vai ser eliminado. Ah, a Lyra chegou ali curando, cara. Vou ficar na cola aqui do Scarf. Eu não posso deixar o Taka sozinho com ele, não. Olha o Taka vindo ali. Bom, estou com a fonte aqui. Se precisar, eu uso. O Fim já utilizou a dele. Errou. Olha o Taka ali, rapá. Já usei a fonte aqui só para garantir. Ih, o Scarf tentou, mas não conseguiu. Acabei errando. Não, calma, 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 calma. Relaxa, Scarf. Não tinha como focar o Baron, pô. O Taka estava focando você aí. Fui eliminado. Eu ainda tentei salvar o Scarf, mas foi complicado. Eu sei que o Baron está causando muito dano, mas se eu esquecesse ali o Taka e fosse em direção ao Baron, seria um erro que eu já cometi antes, cara. Que é largar o meu carry, papel, para tentar matar, cara. Isso ia dar mais errado ainda. Ao menos o Fim saiu vivo nessa história. Vamos lá, acabamos dando azar ali nessa TF. Vamos recuperar na próxima. Olha o Scarf botando pressão, mas é um pouquinho arriscado. Melhor sinalizar para ele tomar cuidado. E parece que ele ouviu e já está dando uma recuada. Ok, está tudo beleza. Até agora. 15 minutos de jogo. A Kraken já está em Halcyon Fold. É, rapaz. Agora temos que tomar ainda mais cuidado, porque um Ace aqui pode garantir a vitória ou talvez a derrota. É melhor ficar ligado aí. Não podemos dar mole agora. Estou quase com dinheiro suficiente para pegar um Infusion. Isso aí, só mais um pouco. O Scarf já fechou mais um item e eu vou pegar aqui um Infusion WP. Vamos tentar ganhar essa TF aqui, porque ela é que pode garantir essa vitória. Um Ace pode ser uma Kraken, cara. Com um Ace vamos conseguir uma Kraken e talvez uma torre também antes da Kraken. Vamos aguardar um pouquinho agora aqui, que o momento é tenso. Olha lá, ela é mal posicionada. Ah, mas essa Ultimate dela trolou tudo aqui agora. Que bagunça. Isso, conseguimos eliminá-la. Não. Olha que... Ah, está de brincadeira. Ah, ele correu para o outro lado, cara. Está na cara. Não tem mina ali. Vacilamos agora. Vacilamos. Deixamos ele fugir. Deu uma recuada estratégica ali, né? Porque o fogo estava sendo eu. Mentira que eu fiz isso, cara. Eu matei, mas morri ali. Eu acabei salvando o Taka. Eu joguei ele muito para longe. Acabou que ele escapou da TF. Quase que ele foi preso ali pelo Minion também. Não foi bem assim. Joguei ele para longe. Acabei ajudando. Está aí Ace para a equipe adversária. Eles já estão puxando a Kraken. O suporte renasceu. Mas eu acho que o Taka não vai levar tão rápido assim sozinho. Talvez dê tempo do Skaf e eu chegar lá tempo para segurar isso aí. Ou não, né? Está demorando até. É, rapaz. Essa Kraken aí é deles. Complicou um pouquinho. Talvez essa daqui seja uma partida de derrota. Tive até que fechar a bota ali. A mais rápida logo. Para poder tentar chegar lá a tempo. Vamos ver se eu consigo utilizar tudo aqui. Eu tenho que pedir que eles peguem essa Kraken. Tentar roubar ela pelo menos. Boa, boa. Ah, eu dei mole, dei mole, dei mole. Um segundo para a fonte. Isso aí. A fonte utilizada na hora certa. Agora sim. Eu vou pegar a Laria, cara. Precisamos descer aí. Isso é o Ace que vai garantir. Isso. Ótimo. Excelente. Acabei errando ali no momento de roubar a Kraken. Mas o Skaf conseguiu uma boa eliminação. E naquele dois contra dois. Eu acho que aquela fonte ali foi o que salvou, cara. Aquela TF. Aquele dois contra dois ali foi salvo pela fonte. Esperei o momento certo. Que ambos estavam com a vida baixa. Tanto eu como o Skaf. E conseguimos aí levar melhor nessa TF por pouco, cara. Por pouco mesmo. O Taka já renasceu. Mas ele não vai chegar aqui a tempo. Não vai poder fazer nada. Essa Kraken o máximo que vai fazer é dar um soco ali. Um golpe só na torre. Tá. Isso mesmo. Apenas um golpe. E eu não vou pra base. Vou farmar aqui rapidinho. Preciso de ouro. Pra completar o terceiro item dessa build. Cara, eu tô um pouco indeciso. Por conta da seguinte questão. Geralmente eu faço dano crítico aqui pro Lance. Além da perfuração e a Shadow Blade. Mas eu acho que dessa vez eu vou fechar o Possenetive. Porque tem dois heróis ali que recuperam a vida. Tem a Lyra aqui, a curadora. E tem um Taka ali que recupera muita vida também. Quando fica invisível. Talvez o Possenetive aí seja uma boa escolha. Eu nunca fiz para o Lance. Vamos ver se vai dar certo. Se eu não ver um, sei lá, um excelente resultado. Vendo e faço um dano crítico. Vamos destruir aquela mina aqui. É um teste, né, cara? Vamos testar aí pra ver se realmente dá certo. 19 minutos de jogo. Meu frag até o momento. É de 7 barra 3. Tá legal, tá bacana. Vamos aguardar os adversários aí pra iniciar mais um ATF. Porque agora o jogo tá ainda mais tenso. O Finn recomendou ali um dano crítico. É uma boa recomendação dele. Eu quero ver se o Possenetive aqui vai funcionar, cara. Se não funcionar bem, eu vendo. E faço o dano crítico aí. Vamos ver o que é que vai dar. Isso aí. Consegui um infusão. Agora estamos prontos pra briga. E o Finn também já comprou ali muito flat. Então visão é o que não vai faltar. Vamos avançar aqui. Olha o Baron mal posicionado. Mas não deu. Ele recuou logo. Deixei quieto. Não quis me arriscar e pular lá no meio. Estaria quase sozinho. Essa ATF aqui pode ser decisiva, hein? Não podemos perder. O tempo de renascimento aqui vai estar muito longo. Opa! Pegou ainda, hein? Ih, errei porque ele usou o Ultimate. Vou ter que me afastar aqui pra recuperar parte da minha vida. Isso! Consegui ajudar o Skaf. Ele eliminou o Taka. E ótimo, a Finn. Jogou muito bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Não morre, Skaf. Isso! Não! Ele morreu, cara. A sentinela de cristal chegou ali matelando. Acabou eliminando o dragãozinho. O Skaf foi abatido. Morreu. Mas tudo bem. Essa craquinha aqui vai ser nossa. Pelo menos vou tentar, né? Cara, agora eu tô com medo. O Taka tá por aqui. O bom é que tem muita mina, cara. Então eu tenho noção que ele tá... Aqui, ali. Quase que ele roubou, cara. Ainda bem que não roubou, né? Ih, Finn errou. Se o Finn acertasse aquele puxão agora ali, seria GG. O Taka não ia escapar, iria morrer. Agora, sem dúvida alguma. Pegar aqui esses farms rapidinho. Ótimo. E fechei uma jaqueta de metal. O porquê da minha escolha pela jaqueta de metal e não o Atlas? Seguinte. Não fiz o Atlas porque o adversário que é WP ali é o Baron. E o lado forte dele não é a velocidade de ataque, sim seu dano explosivo. Que é absurdo. Então eu preciso de uma defesa ainda maior pra resistir aos golpes dele. Então a jaqueta de metal é recomendada nessa situação. Claro que o suporte não vai fazer um jaqueta de metal, hein? Quase que eu consigo combar da forma bacana ali pra eliminar o Taka. Quase mesmo. Vamos pelo menos eliminar essa torre aqui. Essa torre tem que cair. Isso, excelente. Ah, deixei o Taka escapar. Agora trolei no jogo. A fonte ali acabou salvando, hein? Salvou bonito o Baron. Pera aí, deixa eu me concentrar que essa briga aqui tá feia. Acabei errando a skill. Ixi. Corre, minha gente. Corre. É, rapaz. Tentei ajudar o Skaff ali, mas não consegui muita coisa não. Ao menos joguei o Taka lá pra trás. Apliquei o Stam jogando ele contra a parede. Também consegui ajudar um pouco ali enquanto o Skaff utilizava a ultimate. Mas foi o máximo que deu pra fazer. É, o máximo ace pra equipe adversária. Tem apenas o Taka vivo, então ele não vai conseguir fazer muita coisa. Não foi assim um grande prejuízo. Agora é aguardar aí pra todo mundo reviver. Galera, é o seguinte. O post-aneditivo não foi uma escolha ruim. Ele tá funcionando até que bem aqui. Tô conseguindo boas eliminações. Só que acabei vendendo ele aqui mesmo. Comprei um dano crítico aqui. Eu acho que vou ter um resultado melhor com ele. Vamos tentar aí pra ver o que eu consigo fazer. Eu preciso eliminar o Baron rápido pra ele não dar muita dor de cabeça pra nossa equipe. Então vamos ver se o dano crítico ajuda nisso aí. Talvez, provavelmente o resultado será bem melhor do que o post-aneditivo. Mas valeu a tentativa, né? Vamos lá. De toda forma, até que eu consegui causar um bom dano. Já consegui 11 eliminações nessa partida. Morri apenas 4 vezes. Então, tô tendo um desempenho até que bacana. Isso. Consegui pegar um infusion também. Tô com minha build 100% completa. Agora estou pronto pra briga, pai. Essa TF aqui vai ser decisiva. Então precisamos tomar cuidado. Calma aí, hein? Não bota a carroça na frente dos burros, não. Bota os burros na frente primeiro, rapaz. Vai começar a treta. Os carros sinalizou aqui pra farmar. Então vamos junto com ele. Ó, tá todo mundo lá embaixo. Olha o Baron aí, cara. Mas isso não valeu a pena encarar não, porque o escape tava longe ainda. Boa, Lance. Quase. O pulo dele acabou bloqueando tudo. Vou pegar esse minion aqui e volto pra briga. A briga foi cancelada já. Foi adiada. Cadê os adversários? Acabei sofrendo muito dano ali. Tive que recuar. Ainda bem que minha equipe também recuou e não avançou. Poderia ter dado muito ruim isso. Olha, o interessante que eu tô vendo ali é que nenhum dos adversários tem defesa contra... Não tem armadura, cara. Tem apenas escudo. Como eles sabem que é uma composição baseada em proteção. E o Scarf é o centro de dano. Eles estão muito preocupados com o Scarf. Estão esquecendo o Lance. É por conta disso que eu tô conseguindo muita eliminação. Tô causando muito dano neles. Nenhum deles... Pelo menos não o Jungle e o Carry têm armadura. Então aí fica fácil, né, tio? Não tem defesa do WP. A lança vai entrar, papai. A lança vai entrar com força e vai atravessar. Olha, eles devem entrar nessa moitinha aqui. Olha, ih, rapá. Peguei a Lyra. Ah, errei o Stan. Calma, Jeff. Pera aí, galera. Vou concentrar aqui um pouquinho. Não, vou deixar... Vou deixar ela fugir não, cara. Vou atrás. Isso. Ótimo, Scarf. Excelente. É GG, papai. É GG. Conseguimos vencer o jogo aqui com a CTF. Foi um pouco difícil. Aqui o adversário estava recuado ali na sentineira de Cristal. Tive que revezar muito dano. Recuando, avançando novamente. Mas no fim das contas conseguimos um bom resultado. E tá aí. Vitória para a nossa equipe. Nenhum deles vão renascer tão cedo. Então... Cristal vem destruído. 21x11. Vitória para a nossa equipe. Meu frag total foi de 12x4. Retirando as minhas eliminações, dei todas as outras assistências. 1 kill do Finn e 8 do Scarf. Com isso tive 9 assistências. Consegui ajudar muito e eliminar muito. Então acredito que tive um bom desempenho nesse jogo. Mas também tive muitos erros. Depois vou assistir esse vídeo. Para analisar cada um desses erros. E tentar melhorar ainda mais. Afinal ninguém é perfeito. Principalmente o Jeff aqui que é um nubão. Tô em aprendizado e pretendo evoluir ainda mais. Então é isso jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido. Não se esqueça de ir aqui abaixo. Clicar no joinha. Cara isso me incentiva demais. Sério. Vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo aqui. Se for novo no canal. Clica aqui abaixo também no botão de inscrever-se. E ativa as notificações no sininho. Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal. Inclusive nosso grupo. E página no Facebook. E nossa página do Twitter também. Então é isso. Até a próxima. E nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.